Gente, é paz do Senhor que a cantora se fica. Clique lá no sininho, no nosso dever missionário. O próximo vídeo vai ser bênção, vai ser glória. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Diz assim, Diz-se Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus descreve, relata o fato, Onde Caim matou seu irmão Abel. O primeiro homicídio que houve no planeta Terra. O primeiro assassinato. Irmão mata irmão. Motivo, inveja, ciúmes. Crime motivado por inveja. Crime motivado por ciúmes. E por que motivo Caim teve essa inveja de Abel? Por que motivo Caim teve ciúmes de Abel? Vamos retroceder na história. Diz a palavra do Senhor, Que certa vez Abel apresentou uma oferta diante de Deus. E o Senhor Deus aceitou Abel e a sua oferta. Mas a Caim e a sua oferta, o Senhor não aceitou. E quando o Senhor não aceitou a oferta de Caim, Diz a palavra que ele ficou triste. O seu semblante descaiu, ele ficou. E o Senhor ali ainda disse, Caim, Por que que você está assim? Se você fizer bem feito, eu aceito. Agora, se você não fizer bem feito, Eu não vou aceitar. Eu não aceito algo que seja feito para mim, De qualquer jeito, de qualquer forma. Ou você vai fazer o melhor, como seu irmão fez, Ou eu não vou aceitar. E o que que Abel fez? Como que Abel conseguiu fazer o melhor para Deus? Abel apresentou, Dos primogênitos de suas ovelhas, Ele apresentou o melhor, a melhor parte. E o que Caim apresentou? Ele apresentou os frutos da terra. Isso não significa que o Senhor Deus gostava mais, Naquela época, de receber uma oferta de animal. Isso não significa. Abel era pastor de ovelhas. Por ser pastor de ovelhas, Ele tinha ovelhas no seu rebanho. Caim era agricultor, cultivava terra. Então, ele trabalhava com frutos, cereais, mantimentos. O problema é que Caim não selecionou os melhores frutos para levar diante Jeová. Simplesmente, pegou o que viu pela reta e levou-o de qualquer forma, de qualquer jeito. Simplesmente, o Senhor não aceitou. Simples assim. Simples assim. Da mesma forma que foi simples para Caim fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, Foi simples para Jeová dizer, olha, eu não aceito. Em outras palavras, Tudo que se faça para Jeová, Nós temos que entender. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Porque se não for o melhor de mim, de você, Não fique pensando que ele vai aceitar. Não fique pensando que ele vai aceitar qualquer coisa. Que ele vai engolir qualquer coisa. Não fique pensando. Então, quando as coisas são feitas de qualquer jeito, É feito de qualquer forma, Não fique pensando que ele aceita. Ele não aceita. E não adianta a pessoa se enganar, A achar que ele vai aceitar. Poxa, mas ele vai entender. Poxa, mas ele entende. Porque ele não aceita. Nós vemos que Abel Fez o melhor. Ele fez o melhor. E tem um porém, Ele fez de coração. O Senhor Deus Conhece o coração da pessoa. Conhece as intenções. Tudo que se faça para ele, Quando é feito o melhor que a pessoa pode fazer, Ele aceita. Agora, Quando é feito de qualquer forma, De qualquer jeito, Ele não aceita. Ele sabe que o que as pessoas estão fazendo, Se é o melhor dela. Ele sabe. Então, Analisando, A história de Caim, Teria sido melhor, Que ele não tivesse feito nada. Do que ter feito o que ele fez. Porque se ele não tivesse feito nada, Seria melhor. Ou seja, Ele perdeu o tempo, Fazendo o que ele fez. Porque ele fez de qualquer jeito. Porque ele fez de qualquer forma. E que isso sirva de exemplo, Para mim, Para você, Porque nós estamos, Sujeitos como Caim, De fazermos as coisas para o Senhor, De qualquer jeito. Mediante, A correria do dia a dia. Mediante, A vida agitada, A vida corrida, Onde, O Senhor, Acaba ficando, Em último lugar. Porque em primeiro vem, A família, Vem o trabalho, Vem, Se preocupar com as contas, Vem, Os sonhos, Terreno, E o Senhor, Acaba ficando por último. Ele acaba pegando o que? O resto. É aí, Que entra, O engano. Porque, Se ele não for o primeiro, Na minha vida, E na sua vida, O último ele não vai ser. E nem o segundo. Porque, Disse o mestre Jesus Cristo, Ele disse o seguinte, Olha, Se você, Amar, Mais o seu filho, E a sua filha, Do que a mim, Você não é digno de mim. Se você, Amar o seu pai, E a sua mãe, Mais do que a mim, Você não é digno de mim. Isso, Não é somente o filho, A filha, Não é somente o pai, A mãe, É o trabalho, É tudo, 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 Que nós fazemos, Que nós fazemos, As nossas escolhas, Decisões, Se o senhor, Não estiver em primeiro, Grave bem isso, Em segundo, Ele não estará, Em terceiro, Ele não estará, E muito menos, Em último. Então, Se nós colocamos, Ele de segundo, Para baixo, Na nossa vida, Nós estamos, Nos enganando, Enganando ele, Não, Porque ele não pode ser enganado, Ele deixou, Bem claro isso, Bem claro, O homem, É falho, Ele não é falho, Ninguém engana ele, Porque ele sabe, Quando nós podemos, Ir além, E não vamos, Ele sabe, Ele sabe, Quando há um corpo mole, Ele sabe, Ele sabe, Quando, A pessoa, Fica fazendo planos, Poxa vida, Mas, De acordo com a palavra, Eu não posso, Realizar esse sonho, Mas, Poxa, Que pena, Poxa, Será, Que não tem nenhuma brecha, Na lei do senhor, Para que eu possa, Realizar isso, A pessoa, A pessoa está, Dividida, Ela está, Em cima do muro, Ela está, Coxeando, Entre dois pensamentos, Isso não é legal, Diante do criador, Isso não é legal, Nós vemos, Que até as coisas, Simples, Coisas simples, Por que, É normal, Que o ser humano, É normal, O ser humano, Tem que ter o que comer, Porque se ele não tiver, O que comer, O que beber, O que vestir, Ele não sobrevive, É o básico, Para sobreviver, Não é para viver, É para sobreviver, Então, É normal, Que um ser humano, Se preocupe, Com o que ele vai comer, No almoço, Na janta, Seja no café da manhã, A roupa que ele vai pôr, Para ir para o trabalho, Ou sair, Estudar, Enfim, É normal, E até essas coisas, Normais, Jesus chega a dizer, Olha, Isso aí, Você não tem que perder, O seu tempo, Se preocupando com isso, Não, Ao invés, De perder o seu tempo, Se preocupando com isso, Busque o meu pai, Em primeiro lugar, Até no básico, O essencial, Para sobreviver, Ele diz, Até nisso, O meu pai tem que estar em primeiro, Compreende o que está sendo dito? É dependência total, É dependência total, Assim como o Pedro estava caminhando sobre as águas, Dependência total, Acreditando, Crendo, Tudo ou nada, 880, Dependência total, É mais ou menos assim, É como uma pessoa, Pular de um avião, Sem paraquedas, Crendo, Que algo vai acontecer, E vai segurar ela, Uma loucura, Mas a fé, A fé, É crer, Naquilo que nós não vemos, Essa é a fé, E não é fácil viver, Esse estilo de fé, Mas o que o mestre Jesus disse, Olha, Se está faltando, Peça que meu pai dá, Peça, Que ele vai acrescentar a fé, E não é feio, Uma pessoa fazer uma oração dessa, Diante de Deus, Porque até o apóstolo, Pedro disse, Olha, Acrescenta a nossa fé, Nos ajude, E não é feio, Se a pessoa, Não está conseguindo, Crer nesse nível, Olha, Eu vou descansar nele, Eu vou deleitar nele, Eu não sei como, Mas ele vai colocar o alimento na mesa, Eu não sei como, Mas ele vai me vestir, Ele vai me calçar, Eu não sei como, Mas ele vai fazer, E se não existe, Esse nível de fé, É necessário pedir, Porque Jesus garantiu, Olha, Se não tem, Pede, Que ele entrega, Mas é pedir a fé, Para viver, Na dependência do Senhor, Então nós vemos que, Se eu e você, Nós formos, Colocá-lo em segundo, Ou em terceiro, Ou em último, Nós vamos pelo mesmo caminho, De Caim, Vamos perder tempo, Vamos perder tempo, E o tempo, E o tempo não para, E o tempo não para, Quantas pessoas, Foram a óbito, Estão indo a óbito, Enganadas como Caim, Enganadas, Você imagina, A surpresa delas, Perdendo a salvação, Não, Você imagina, Quantas pessoas, Enganadas, Viveram, Enganadas, Achando, Que estavam, Servindo a Deus, Mas ele, Não estava em primeiro, E por ele, Não estar em primeiro, Ele, Não fazia parte, A pessoa, Não fazia parte, Da família dele, E quando, Vai a óbito, Assim, Meu amigo, Não tem mais volta, Não tem mais volta, Não tem mais volta, Enquanto o ser humano, Estiver vivo, Aqui no planeta terra, Enquanto houver, Fôlego, O espírito, De vida nele, Ele tem chance, Ele tem chance, De, Colocar o senhor, Em primeiro, Nós temos, Essa oportunidade, De colocar ele, Em primeiro, Porque, Mesmo, Sendo um país, Que a corrupção, Dominou, Ainda, Nos dias de hoje, O professar, A fé cristã, É liberado, Há países, Onde a pessoa, Onde a pessoa, Não pode, Professar uma fé cristã, Ela é executada, E, São vários lugares, Então, Existe uma liberdade, No Brasil, Existe esse privilégio, Apesar, De ser um país, Corrupto, Um país, Onde, Praticamente, Está fora de controle, A situação, A corrupção, Que há na política, Em todos os meios, A corrupção, Mas, Ainda, Existe a liberdade, De ser um cristão, Porque, Se uma pessoa, Hoje, Decidir ser um cristão, Ninguém, Vai prender ela, Ninguém, Vai, Queimar ela, Viva, Pelo menos, Por enquanto, Porque, De acordo, Com os textos sagrados, Vai chegar, Épocas, Onde, Haverá, Perseguição, Feroz, Em cima, Dos cristãos, Tudo, Está caminhando, Para o fim, Tudo, E de acordo, Com os textos sagrados, A situação, Para cima, Dos cristãos, Vai ser, A mesma situação, Que ocorreu, No princípio, Contra a igreja primitiva, Onde, Eles queimavam, Os cristãos, Onde, Eles lançavam, Nas arenas, Para serem, Comidos, Por leões, Crucificavam, Degolavam, A país, Onde, Já estão, Fazendo isso, Mas, No Brasil, Pela misericórdia, Do senhor, Ainda, Não está, Fazendo, E, Mesmo, Assim, Será, Que, Valorizamos, Essa oportunidade, Que, Temos, Será, Que, Colocamos, Ele, Em primeiro lugar, Será, Estamos, Na, Mesma, Fé, De, Abel, Fazendo, Melhor, Ou, Será, Que, Estamos, Na, Mesma, Fé, De, Caim, Fazendo, De, Qualquer, Jeito, Fazendo, De, Qualquer, Forma, Que, Isso, Nos, Sirva, Como, Uma, Reflexão, É, Uma, Reflexão, É, Parar, Para, Pensar, Será, Que, Temos, Valorizado, A, Liberdade, Que, Temos, Há, Lugares, Onde, A, Pessoa, Não, Pode, Uma, Bíblia, Ela, Não, Pode, Eles, O, Que, Eles, Conseguem, Ter, Alguns, É, Algumas, Folhas, Dobradas, Que, Eles, Carregam, Escondido, A, Pessoa, Não, Consegue, Entender, O, Contexto, Da, História, Ela, Não, Consegue, Entender, Os, Planos, De, Deus, As, Promestas, De, Deus, Porque, Ela, Não, Acesso, E, Mesmo, Assim, Professa, Uma, Fé, Cristã, Não, Pode, Nem, Ter, O, Privilégio, De, Uma, Bíblia, Porque, É, Proibido, E, Quando, Pega, Lugares, Onde, Pessoa, Foi, Pega, Com, Uma, Folha, De, Uma, Bíblia, Era, A, Única, Informação, Que, Ela, Tinha, Uma, Folha, E, Ela, Foi, Executada, Porque, Ela, Uma, Folha, No, Boço, Então, Você, Vê, Que, Há, Uma, Liberdade, Por, Enquanto, E, Será, Que, Temos, Valorizado, Essa, Liberdade, Porque, De, Acordo, Com, Os, Textos, Sagrados, Vai, Chegar, Uma, Época, Nós, Não, Sabemos, Se, É, Na, Nossa, Geração, Ou, Se, Na, Próxima, Geração, Ou, Na, Outra, Mas, Tudo, Indica, Que, Esta, É, A, Última, Geração, Os, Estudos, Porém, Jesus, Diz, Que, Nem, Ele, Sabe, O, Dia, A, Hora, Então, Nós, Não, Podemos, Afirmar, Mas, Os, Estudos, Indicam, Que, Esta, Já, É, A, Última, Geração, E, Pelo, Que, Nós, Temos, Visto, Por, Aí, Não, É, De, Se, Duvidar, Não, Que, A, Está, Afunilando, Chegando, No, Final, Então, Sirva, De, Exemplo, Sirva, Como, Uma, Reflexão, Para, Mim, Para, Você, Será, Que, Temos, Colocado, O, Senhor, Em, Primeiro, Lugar, Em, Nossas, Vidas, Ou, Será, Que, Temos, Feito, Como, Caim, De, Qualquer, Jeito, De, Qualquer, Forma, Essa, É, A, Palavra, Do, Senhor, Deus,